Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Susan e o Richard Hamlin. Como sempre, antes de começar eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal e faço eles por motivos educacionais, pra que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas coisas bem intensas, bem pesadas. A gente vai falar sobre relacionamento abusivo, gaslighting, abuso infantil, abuso sexual, abuso de drogas, espancamento, especulações sobre sacrifício humano e satanismo também. Vai ficar intenso, vai ficar pesado, então vamos com calma, talvez fique longo. Susan e Richard Hamlin viviam em Eldorado, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os dois se conheceram na universidade, se formaram em Direito, se casaram logo depois da formatura e ambos trabalhavam como advogados. Os pais da Susan foram os primeiros a notar que o Richard era meio autoritário, muita sede de poder. Mas ela parecia feliz com ele, então eles não comentavam muito sobre isso. Mas com o passar do tempo o Richard foi percebendo que os pais da Susan não gostavam dele. Então ele simplesmente parou de falar com os pais dela e também não permitia que ela visse os pais. Ele odiava principalmente o Sidney, que era o pai da Susan. O casal teve quatro filhos no total. A Susan decidiu se tornar dona de casa depois do primeiro filho. E com a carreira do Richard decolando no ano 2000, ele realmente estava ganhando muito bem como advogado. Ele estava indo super bem. Então a família se mudou para uma mansão. Ótimo! Eles estavam realmente superando as expectativas. Porém, a Susan, depois de quatro filhos, ela começou a demonstrar sintomas de depressão. Problemas com a sua imagem. Ela não se sentia apreciada em casa. Ela trabalhava o dia inteiro como dona de casa e ela nunca recebia um obrigado. Já o Richard estava ficando cada vez mais ganancioso. Ele queria ter mais dinheiro. Ele queria casa, ele queria carro, ele queria uma escola melhor para os filhos. E ele também começou a trair a Susan com várias mulheres diferentes. E ela sabia disso. Os dois já estavam casados há 20 anos. Quando o Richard, ele meio que entrou em uma crise de meia-idade. Ele bebia muito, ele gritava com a Susan, gritava com as crianças. E aí um dia, ele decidiu que aquilo precisava mudar. Ele se sentou para conversar com a esposa. E ele disse que para que as coisas voltassem a dar certo entre eles, eles precisavam conversar. Conversar, conversar de verdade e fundo. Falar sobre a infância, falar sobre os traumas, as dúvidas. Sem julgamentos, só conversar um com o outro. Que é ótimo, né? É muito bom, é importante a comunicação quando há respeito mútuo. Mas nesse caso, não era isso, não era assim. A Susan, ela ficou aliviada com isso, a princípio. Ela falou, você quer conversar? Vamos conversar, eu tenho muitos problemas, eu estou me sentindo muito insegura. Vamos conversar. Então, toda noite, os dois se sentavam e conversavam. Mas, as conversas eram quase sempre sobre a Susan. Christian nunca se abria com ela, ele só pedia que ela se abrisse com ele. A infância dela, os pais dela, ele só fazia perguntas e dava pequenos conselhos. Mas ele nunca falava sobre a vida dele. Uma noite, ele sugeriu que a fonte de todos os dilemas entre eles era o pai da Susan. Ele disse que ela sempre foi a menina do papai e que era por isso que ela tinha esses problemas com o marido agora. No início, ela achou que não. Que esse não era o caso, que não fazia o menor sentido ter o problema no casamento dos dois ser o pai dela. Mas aí, Richard sugeriu que ela podia ter alguma memória de infância que foi reprimida, por assim dizer. Coisas das quais ela não lembrava, coisas que aconteceram quando ela era criança, traumas de infância que foram reprimidos. E é uma coisa normal, na verdade, é uma coisa que acontece com muita gente. É um medo bem grande que eu tenho de ter alguma coisa que aconteceu comigo na infância da qual eu não me lembro. Porque eu me lembro também de muita coisa que aconteceu na minha infância. Que eu questiono, eu fico tipo, será que isso realmente aconteceu? Como é que eu vou provar? Eu não tenho provas, eu só tenho essa certeza na minha cabeça, sabe? Enfim, dos dois jeitos, é complicado, é confuso, nunca se sabe. Mas, aos poucos, toda noite, os dois conversavam sobre essas memórias. O Richard começou a trazer cocaína pros dois experimentarem, pra ver se isso fazia a Susan se lembrar melhor dessas coisas. Eles olhavam álbuns de família juntos também. E aí, numa noite, ele sugeriu que a Susan podia ter sido molestada pelo pai da infância. Que é por isso que ela era tão apegada a ele hoje em dia, que até hoje tinha dificuldades no seu casamento, problemas de autoestima, etc. Basicamente, ele tava dizendo que a depressão não surgia porque ela ficava o dia todo com os filhos sozinha em uma mansão enorme. Enquanto o marido traía ela por aí e nunca nem agradecia por ter feito o almoço, sabe? Não, é porque o pai abusou de você. Levou alguns dias pra Susan aceitar essa ideia. Mas, logo, ela começou a acreditar nisso de verdade, mesmo sem ter evidência nenhuma dessa história. E a única possível evidência que o Richard encontrou pra tentar colocar essa ideia na cabeça dela foi uma foto da Susan em uma festinha de pijama com uma amiguinha. Só isso. Ele disse que o pai tirava fotos dela de pijama quando ela era pequena e que isso era prova de abuso. Ok. Mas ela começou a realmente acreditar nisso. Mais algumas noites conversando, mais algumas doses de cocaína e a Susan literalmente criou essa narrativa na sua cabeça. Que aquela noite, naquela noite, naquela festa do pijama, daquela foto, ela foi abusada pelo pai. Não tem provas disso. Mas como eu mesma disse, eu tenho memórias da minha infância que eu não tenho como provar. Então, é complicado. É bem complicado. Mesmo assim, em um lapso de consciência, ela percebeu que aquilo era impossível. Ela percebeu a influência que o marido estava tendo nela. Que ela estava usando drogas, que era uma coisa que ela odiava, que ela, tipo, até alguns meses antes ela não queria de jeito nenhum. E aí, agora ela estava usando por obrigação, porque o marido a obrigava. E ela decidiu abandoná-lo. Ela reuniu as crianças um dia enquanto ele estava trabalhando. E juntos, ela decidiu que a família ia deixar o Richard. Todo mundo começou a fazer as malas. E o menino mais velho da família, ele tinha já 16 anos de idade. Hoje em dia, ele fala muito sobre isso, sobre esse momento. Ele disse que não queria ir com eles. Ele disse que não queria deixar o pai. Ele não queria escolher um lado na história. E que ele preferia conversar com o pai e resolver as coisas sem ter que fugir. Mas que ele compreendia que a mãe precisava fugir. Ele compreendia que a mãe era uma vítima do pai e que ela precisava fugir. Mas ele não queria fugir. Ele acreditava que era, digamos assim, adulto o suficiente para conversar com o pai e continuar vivendo naquela casa. Mas a Susan não queria fazer isso. Não queria deixar o filho lá à mercê do Richard. Imagina o Richard chegar em casa. Ver que o resto da família sumiu e está só o menino lá. O menino ia sofrer muito nas mãos do pai. Era o que ela acreditava que ia acontecer. Eles decidiram ficar e guardar segredo. E aquilo não aconteceu. Essa ideia nunca aconteceu. Voltamos ao dia a dia normal. Porém, a menina mais nova da família acabou contando para o pai que a mãe estava querendo ir embora. E eles mudaram de ideia. Então o Richard perguntou para a Susan se era verdade. Ela disse que sim. E ele não parecia bravo. Então ela explicou que não queria mais que ele a obrigasse a usar drogas. E tentasse incriminar o pai dela por abuso infantil e etc. E foi aí que ele ficou bravo. Então ele começou a bater nela. Ele já tinha batido algumas vezes antes disso. Mas naquela noite se tornou uma coisa cotidiana. Uma coisa que acontecia todo dia. E mesmo assim, pelo bem das crianças, ela resolveu ficar. Também pelo que aquele filho tinha dito para ela. Hoje em dia, ele diz que se arrepende muito. Ele diz que não sabia que as coisas iam escalar desse jeito. Ele tinha só 16 anos. Mas a Susan disse que resolveu ficar. Porque tinha muito medo que o Richard começasse a bater nas crianças também. Então ela meio que era um escudo. Com o tempo, como eu disse, ela só estava lá para proteger os filhos. Ela desistiu de lutar contra toda aquela história do pai dela. Se o Richard queria tanto insistir que o pai dela era o problema, ótimo. Vamos falar então mal do meu pai. Se é isso que te faz feliz, vamos falar mal do meu pai. Ela chegou num ponto que ela simplesmente começou a aceitar que o Richard devia saber de alguma coisa sobre o pai dela. O pai dela realmente era pedófilo. Algo que ela não sabia, mas que ele sabia. Vou acreditar em você. Chega, sabe? Ela estava muito mal, né? Era pura manipulação. O Richard batia nela sempre que ela negava aquelas alegações. Ele começou a ameaçá-la com facas, com armas. E ela não podia negar aquilo tudo, simples assim. Porque ele a machucava quando ela negava. Alguns meses se passaram e ela já literalmente aceitava qualquer sugestão do Richard. Foi então que ele mencionou as cartas que o pai escrevia para ela. Ele dizia que havia códigos nessas cartas. E que esses códigos indicavam que o pai dela praticava satanismo. Antes que vocês comecem a questionar realmente o pai da Susan, Sidney, ele era um cara normal. Ele era médico. Vivia numa casinha com a esposa. Adorava os netos. Inclusive, sentia muita falta da família, já que o Richard não permitia mais que eles se vissem. Mal sabia ele que estava sendo acusado não só de pedofilia, como de satanismo e de sacrifício humano. Richard até envolveu os seus filhos nisso, dizendo coisas como O seu avô é um homem mau, nós não vamos mais vê-lo porque ele é satanista. E as crianças acreditavam nele, né? Porque é o pai delas. O filho mais velho demorou um pouco mais para acreditar, mas acho que até ele chegou a acreditar na época. E aos poucos, ele foi convencendo a família de que o avô era líder de um culto. Eles praticavam sacrifícios com crianças. Inclusive, que a Susan foi uma dessas crianças que foi vendida para esses satanistas. Ela era obrigada a aceitar essas coisas? Porque senão ela era ameaçada com uma arma, literalmente. Depois de um ano disso, insistindo nessas mentiras, o Richard disse que eles deviam processar o Sidney por abuso infantil. E acusá-lo de satanismo, de verdade. Tipo, ir até a polícia e acusá-lo de todas essas coisas. E como os dois eram formados em direito, eles começaram a estudar essas possibilidades. A possibilidade de legalmente processá-lo por abuso. Richard, ele ficou muito obcecado com essa história. Ele começou a beber durante o dia e ele perdeu vários clientes. E acabou perdendo o emprego por causa dessa obsessão que ele criou. É quase como se essa ideia que ele tinha de tentar manipular a Susan se virou contra ele. E ele também começou a acreditar nisso. E ele também ficou obcecado por isso. Depois da sua demissão, o abuso físico contra a Susan só piorou. Os filhos, anos depois, relataram que a mãe deles já não era mais a mesma pessoa. Não sorria. Ela não conversava com eles. Só fazia o que o Richard mandava. E era só isso. Ela só aceitava tudo que o marido dizia. Mesmo assim, percebendo que a Susan se esforçava ao máximo para proteger os filhos. O Richard começou a brincar também com essa parte dela. Esse instinto materno dela. Ele começou a acusá-la não só de permitir que o avô machucasse as crianças. Mas ela mesma. A Susan. Ele acusou a Susan de tocar nos próprios filhos. E ela acreditou nele. Ele disse que viu ela fazer isso. Ela disse, eu não lembro de ter feito nada disso. E aí ele disse, mas eu vi, eu vi o que você fez. E ela acreditou nele. Ela não tinha... Não só isso, como o Richard a obrigou a ir até os filhos. Juntar todos na sala de casa. Pedir perdão para as crianças por ter abusado sexualmente delas. Mesmo que ela não se lembrasse disso. E mesmo que as crianças não se lembrassem disso. Porque ela não fez isso. As crianças não tinham nenhuma memória disso. Daí saiu um momento de esteria pesada. Por quê? As crianças não se lembravam de sofrer abuso sexual. Mas a mãe apareceu pedindo perdão por ter abusado sexualmente delas. E aí o pai foi lá e disse, não crianças, eu lembro vocês. Essas memórias foram apagadas da sua mente. Porque foram traumas muito pesados. Vocês provavelmente não lembram por causa disso. E como é que você não vai acreditar nisso? Principalmente as crianças mais novas. Que tinham ali os seus 6, 10, 13 anos de idade. Eles acreditavam nos pais? Então os filhos começaram a evitar a mãe também. Com medo dela. Com medo dela estar agindo dessa maneira de novo. Susan chegou a passar dias trancada em um quarto. Por medo de machucar os filhos. Ela mesma estava acreditando que ela fazia isso. Que ela não se lembrava que fazia isso. E aí ela estava tipo, não, me tranca no quarto. Porque eu não quero fazer isso de novo. Sendo que ela nunca tinha feito aquilo. Enquanto isso acontecia, o Richard continuava desempregado. E continuava pensando na ideia de acusar o pai da Susan. Então ele pediu que ela entrasse em contato com aquelas coleguinhas de escola. Ou até do ensino médio. E perguntasse sobre o pai. Perguntasse se alguém mais testemunharia contra o pai da Susan. Eles marcaram um almoço com aquela amiguinha que estava na foto da festa do pijama com ela. Aquela da qual a Susan tirou uma memória da cartola. Então lembrem-se. As duas aqui já tem mais de 40 anos de idade. Elas estão se reunindo depois de tipo, 30 anos que elas não se veem. Essa amiga relatou que a Susan estava muito mal. Quando a viu pela primeira vez. Quando elas foram almoçar juntas. Ela estava visivelmente cansada. A amiga parecia doente. Parecia que não comia direito. Ela estava bem magra. Ela estava cheia de hematomas. Ela falava baixinho. Parecia que o Richard controlava tudo o que ela fazia. Então a amiga notou que tinha alguma coisa errada. Quando eles começaram a falar sobre essas festinhas do pijama. E sobre o pai da Susan. A amiga negou tudo. Ela disse que nunca imaginaria que ele abusaria de uma criança. Que ele sempre foi muito gentil com ela. Sempre mantendo a distância. O pai da minha amiga. Ele sempre mantinha uma distância. Se eles chamassem ela para testemunhar. Ela disse que os acompanharia com prazer. Ela apoiaria a Susan. Se a Susan realmente passou por isso. Então ela ia apoiar a Susan. Ela disse também no julgamento um tempo depois. O principal motivo dela ter aceitado. Ajudar e participar disso tudo. Era porque ela queria cuidar da Susan. Ela queria proteger a Susan do marido. Percebia o quão mal ela estava. Então as amigas sugeriam falar com outras colegas. Outras amigas. E perguntar sobre o assunto. Mas ela dizia. Cara, eu realmente não acho que ele tenha tocado em nenhuma das nossas colegas. Nunca. Mas não faz mal perguntar. Né? Logo, os três estavam telefonando para todos os coleguinhas de infância. Todos os vizinhos que a Susan teve. Perguntando se eles sabiam algo sobre o Sidney. Richard foi de porta em porta no bairro onde os pais da Susan viviam. Mostrando e oferecendo folhetos que acusavam o pai de pedofilia e de satanismo. O que era péssimo. Quando finalmente descobriu, né? Sobre esses folhetos e sobre essa propaganda que estava acontecendo. O Sidney telefonou para a Susan para questionar o que era tudo aquilo. Tudo que ela dizia era que ele tinha abusado dela. E que ela finalmente se lembrava de tudo que aconteceu. Que ele era um homem horrível. Não tinha nada que ele pudesse fazer naquele momento. Ele estava assustado com essas acusações. Ele não queria processar a filha por calúnia. Nem nada disso. Já que ela não tinha dinheiro nenhum. Ela tinha quatro filhos. Ela era dona de casa. O marido dela estava desempregado. Ele não queria processar a família. A família já não tinha dinheiro nenhum. E não importava o quanto o resto da família da Susan tentasse entrar em contato com ela. Tentasse insistir que aquilo não era verdade. Ela simplesmente se convencia de que todos os membros da família que tentavam apoiar o pai também estavam nesse culto satânico. Faziam tudo que o pai mandava. Então realmente assim, ela estava totalmente encurralada nessa ideia de que o pai era satanista. E todas as pessoas que o apoiavam também estavam envolvidas no satanismo. Algo que aconteceu nesse meio tempo foi que essa mesma amiga que estava ajudando os dois sugeriu que a Susan devia conversar com outra pessoa. Alguém que não estava envolvido naquele rolô. Alguém que não era da família. Alguém que ela não conhecia, sabe? Então ela foi conversar com uma pastora de uma igreja local. Eu acho que a amiga frequentava essa igreja. Mas a Susan e o Richard não. Eles não frequentavam a igreja. Logo que ela começou a falar com a pastora. A pastora olhou pra ela bem preocupada. Percebeu que ela não estava bem. E perguntou se o marido batia nela. A Susan negou. Ela falou que não era sobre isso que ela queria conversar também. Então a pastora deu pra ela folhetos sobre abrigos e apoio pra mulheres vítimas de violência doméstica. E elas conversaram sobre todos os outros assuntos. Mas a pastora insistiu que esse era o principal problema. E que ela tinha que lidar com isso. Que ela estava sofrendo violência doméstica. Então ela levou pra casa. Escondeu os folhetos. Mas o Richard encontrou. Ele ficou muito bravo. Ele começou a acusá-la de querer levá-lo pra tal pastora. E esse tipo de coisa. Ele também começou a dizer que essa pastora provavelmente estava mancomunada com o Sidney. Que juntos eles estavam criando um culto satânico ainda maior nessa tal igreja. E que todos os presentes na próxima missa. Porque ela foi convidada a participar da próxima missa, né? A Susan. Que todos os presentes na próxima missa sacrificariam o Richard. Em pleno domingo. É essa ideia do cara. A Susan disse que não. Que não tinha nada disso. Mas ele não acreditou nela. Obviamente. Então a esse ponto já não tem como saber se ele também acreditava nisso. Como eu disse. Ele ficou bem obcecado com essa história. Então talvez ele realmente acreditasse nisso. Mas no início ele não acreditava. No início ele fazia isso só pra mexer com a mente da Susan. Ainda naquele mesmo dia. Depois de toda essa discussão. O Richard. Ele viu testemunhas de Jeová entregando folhetos. Na rua. De casa em casa. E ele decidiu que ia matar essas duas testemunhas de Jeová. Porque aparentemente. Essas duas testemunhas de Jeová estavam mancomunadas com o Sidney. E com o culto satânico. Então ele foi atrás com uma arma. Foi atrás desses dois com uma arma. E ele acabou atirando na própria perna. E indo pro hospital. Logo que eles estavam no hospital. Recebendo tratamento e tal. A polícia viu a Susan. Viu que ela tava muito mal. A questionaram sobre possível violência doméstica. Até porque o cara levou um tiro na perna. Existe aí a possibilidade de ter sido autodefesa. Etc. Então eles questionaram a Susan. E questionaram as crianças. Susan se negou a prestar queixa contra o marido. A fazer um boleto de ocorrência contra o marido. Mas as crianças confirmaram o caso. Elas confirmaram que o avô delas estava em oculto. E que tava perseguindo o pai delas. E várias coisas assim. Então. Isso tudo não levou a nada. Aparentemente. Eles também não podiam ainda. Eles só precisavam de um tempinho. Pra tirar as crianças daquela família. Eles planejavam fazer isso. A polícia. Porque realmente. Dava pra ver que aquela não era uma família estável. Então eles precisavam de um tempo. Enquanto a polícia via isso. O Richard finalmente decidiu que estava na hora de fazer acusações formais contra o Sidney. No dia 26 de fevereiro de 2004. Susan e Richard apareceram na delegacia. Prontos pra fazer um boletim de ocorrência contra o pai dela. Susan se sentou com o policial. E disse. Eu abusei dos meus filhos. Meu pai abusou de mim. E ela estava pronta pra ser algemada. Pronta pra ser presa. E sabia que seus filhos testemunhariam contra ela. Ela passou horas na salinha. Dando seu depoimento. Ela falou sobre o culto. Falou sobre o pai ter oferecido ela pra outras pessoas do culto. Falou sobre os planos de matar o marido. Ela disse que tinha data e hora pro sacrifício satânico do marido. E que seria durante a missa na igreja. Daquele domingo. Com aquela pastora. E o policial ficou horas ouvindo isso. Ele não acreditou nela. Ele percebeu os machucados. Perguntou de onde vinham. E mais uma vez ela disse que isso não vinha ao caso. Que não era sobre isso que ela estava aqui pra falar. Etc. Richard também foi questionado. Diz que nunca bateu na esposa. Mas que o pai dela era satanista. Abusou dela. Ela abusou dos filhos. Etc. Não havia evidências contra a Susan. Não havia evidências contra o Sidney. Havia evidências contra o Richard. Então as crianças foram levadas pelo serviço social. Finalmente. E elas foram entrevistadas. Graças a elas foi possível determinar que o Richard batia na Susan. E torturava todas aquelas crianças com todas as ideias de cultos satânicos e etc. Então finalmente Richard foi preso. Acusado de abuso infantil. Tortura e violência doméstica. Susan foi levada pra um hospital. Ela precisou de alguns meses pra se recuperar fisicamente. Pra voltar a ter uma saúde boa. Ela também precisou de muita terapia. Assim como os filhos. Pra lidar com todas aquelas ideias. Todas aquelas falsas memórias que foram colocadas pra eles. Foram impostas nele. Na mente deles. Deu certo. No fim de 2005. Ela voltou a ver os pais. O pai a perdoou por tudo isso. Ainda bem. E finalmente ela estava pronta pra testemunhar. Contra o Richard. No dia 10 de janeiro de 2006. Richard Hamlin. De 45 anos de idade. O Richard foi considerado culpado. Sentenciado à prisão perpétua. Ele teve a chance de conseguir condicionar o em 2011. Mas foi negado. E ele também teve a chance em 2021. E foi negado de novo. O juiz aparentemente não pretende assaltá-lo. A Susan. Ela conseguiu a guarda total dos filhos. Depois de provar com testes psicológicos. E esse tipo de coisa. Que ela era capaz de voltar a ter uma vida normal. Depois de tudo aquilo. Como eu disse. Os filhos também aprenderam a lidar com o choque. De tudo isso que aconteceu. E ela voltou a trabalhar como advogada. Ela foca principalmente em casos de abuso infantil. E violência contra a mulher. E é isso pessoal. Me digam o que vocês acham disso. De memórias falsas. Ou memórias que não podem ser realmente comprovadas. Principalmente porque aconteceram quando você era criança. E esse tipo de coisa. O que vocês acham? Vocês também tem esse tipo de coisa? Eu tenho várias coisas que eu tenho certeza que aconteceram comigo. Mas eu não tenho como provar. Mas é isso. Como sempre. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like. Deixar o seu comentário. E por se inscrever no meu canal. As minhas redes sociais e a minha caixa postal. Estão na descrição. Muito obrigada SonicXLude. Felipe Canzi. E Tati Pereira. Por serem membros do meu canal. Muito obrigada pessoal. Se você gostaria de ser membro. É só clicar no botãozinho aqui embaixo. Se você gostaria de me dar uma gorjeta. É só clicar no valeu. E eu vejo vocês no próximo vídeo. As minhas maquiagens de Halloween vão ficar mais intensas. Tchau. Tchau. Tchau.